Até sexta-feira, dia 11, cerca de 120 mil clientes da Caixa Econômica Federal em todo o país, com dívidas cobradas na Justiça, poderão renegociar os débitos. O banco promove a Semana Caixa de Conciliação, que facilitará a regularização das dívidas com descontos de até 90% para pagamentos à vista. A ação abrange cerca de 71 mil pessoas físicas, das quais um quarto poderá quitar as dívidas à vista com menos de mil reais. Eu acho importante essa iniciativa do governo, devido à situação que o país enfrenta, muitas pessoas têm seu nome de cliente, é uma forma das pessoas conseguirem estar sanando essas dívidas com a Caixa Econômica. Eu acho importante, eu acho uma bela iniciativa do governo. Inclusive, eu preciso também de dar uma revisada, porque 90% de desconto ajuda bastante, dá uma aliviada para a gente.